Boa noite. Não, não ache que acontece só na favela, só com quem mexe com droga ou com bandido. A Polícia Civil investiga uma denúncia de estupro coletivo envolvendo servidores de secretarias do governo do Estado, gente com graduação e especialização. O crime teria ocorrido no alojamento do Sesc de Bom Despacho durante a festa de um congresso para estudantes universitários. A denúncia veio da vítima, uma estudante de 19 anos, que diz ter sido violentada por três homens no evento do último fim de semana. Os suspeitos são ex-alunos da Fundação João Pinheiro, participavam do evento como especialistas e um deles foi palestrante. A jovem procurou a polícia nessa quarta e contou à delegada que ficou com um dos rapazes durante uma festa depois das palestras. A moça disse que bebeu muito até não se lembrar mais de nada. Acordou, ela estava no quarto dos suspeitos, com um suspeito em cima dela, nu, um outro suspeito deitado ao lado de cueca e o suspeito que ela tinha, com o qual ela tinha ficado na festa, deitado na beliche. Ela acordou com o suspeito que estava em cima dela, virando o corpo dela, então ela se recorda que estava de bruxo, ele virando o corpo dela e ela nua. Ainda segundo a delegada, a moça disse que ficou nervosa e correu para o banheiro. A estudante contou que o rapaz com quem teria ficado deu a ela uma blusa que vestiu antes de sair do quarto. As testemunhas disseram aqui na delegacia que a vítima saiu do quarto cambaleando, muito nervosa, e que já foi, saiu rápido, não pediu ajuda e não relatou nada do que tinha acontecido. Uma pessoa muito próxima da família dela teria sofrido estupro no passado, então ela não queria trazer à tona essa lembrança. Até o momento, oito testemunhas já foram ouvidas. Os suspeitos, que têm idades entre 24 e 25 anos, já foram localizados, mas ainda não prestaram depoimento. A Fundação João Pinheiro divulgou uma nota no site dela de repúdio à violência, manifestando apoio à vítima e dizendo que os suspeitos são servidores especialistas em políticas públicas e gestão governamental lotados em secretarias do governo do Estado. A Controladoria Geral do Estado informou que vai abrir uma sindicância administrativa para apurar a eventual participação e as responsabilidades dos servidores denunciados. Se confirmada, será instaurado um processo administrativo disciplinar e os funcionários poderão até ser demitidos, independentemente do processo criminal. São crimes terríveis, sobre os quais temos que falar, principalmente como alerta. Agora, outro caso da semana, triste. O estuprador e assassino confesso da menina Raiane, de 10 anos, foi levado de volta a Buenópolis para uma reconstituição no local do crime, nessa tarde. Jairo Lopes, de 42 anos, foi acompanhado pelo delegado Vitor Beduch e equipe da Delegacia de Corvelo para a cidade da região central do Estado, de onde fugiu após o homicídio. Ele contou que pegou Raiane e a parecida Cândido após ela sair de casa na localidade de Siriema, distante 30 quilômetros da área urbana da cidade, na manhã de terça-feira, 31 de maio. A menina ia pegar o ônibus para a escola, mas não chegou ao ponto do coletivo. Segundo o assassino confesso, ela foi levada por ele a um matagal, estuprada, morta e ainda teve o coração arrancado e enterrado perto de um rio. O corpo dela foi encontrado na tarde de quinta-feira passada, jogado na beira de uma estrada. A polícia fez um cerco ao suspeito do crime, alertando as populações da região e divulgou fotos dele pela internet. Ontem de manhã, Jairo foi visto e preso por trabalhadores rurais de uma fazenda na divisa das cidades de Joaquim Felício e Engenheiro Dolabela. O homem foi amarrado e espancado. A PM foi chamada e levou Jairo para a delegacia de Curvelo. Na chegada à cidade, ele foi recebido por uma multidão revoltada. Revolta, questão de revolta mesmo e satisfação de ver ele preso hoje. Não quer justiça com um vagabundo desse que foi a maior covardia que fez com a menina. O delegado ouviu Jairo em depoimento. Ele queria segurar a menina em troca de dinheiro. Ele disse por que ele arrancou o coração da menina? Inicialmente, acreditamos que por magia negra. Ainda segundo o delegado, Jairo já cometeu outros crimes e estava foragido da justiça. Ele tem crimes em Bocaiúva, tem crimes em Montes Claros. E ele utilizou de um benefício do Dia das Mães, né? De um indulto do Dia das Mães e não retornou. Vitor Bedusti comentou sobre as agressões ao assassino Confesso e sobre a sede de vingança de populares que chegaram a agredir dois inocentes. A população de toda a região lá iniciou buscas por conta própria. Inclusive, duas pessoas foram pegas injustamente e agredidas. E não era o Jairo. Jairo, que estava com o rosto deformado pelas agressões, deu entrevista aos repórteres. Você matou essa criança? O que você matou ela? Você fez isso, Jairo? Cabeça fraca, né? Hã? Cabeça fraca, né? Isso é uma coisa que... Não tem nem como não a gente falar não, porque... É uma coisa que... Por mais que a gente falar, as pessoas não acreditam na gente, né? Matar uma criança, né? Jairo está detido em um presídio de Curvelo, mas deve ser transferido para a humanidade em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, há sete meses. A investigação apontou uma série de irregularidades que provocaram o maior desastre socioambiental do país, com a morte de 19 pessoas. Oito responsáveis foram indiciados, além das empresas que trabalhavam na mineração. Equipamentos ineficazes e reaproveitados, obras sem projeto, aumento da altura da barragem de rejeitos muito acima do recomendado, falta de responsável técnico desde 2012, projeto de segurança desatualizado. Estes são alguns dos itens citados do inquérito. A barragem Fundão, ela estava sendo utilizada de uma forma inadequada, acima de sua capacidade, ela apresentava problemas desde sua construção, com utilização de material de baixa qualidade, depois modificações sem projeto, problemas de drenagem. Além de todos estes problemas, a Polícia Federal afirma que a empresa aumentou os investimentos na produção, mas reduziu na área de geotecnia, responsável pelo monitoramento e pela prevenção de riscos das barragens. De 25 milhões em 2012, essa verba caiu para 18 milhões no ano passado e seria ainda menor em 2016. Além das sete pessoas que já haviam sido indiciadas, entre elas o ex-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, um gerente da Vale foi incluído no processo. A BHP Billiton também irá responder pelos crimes contra o meio ambiente, agravados pelos danos aos patrimônios histórico e cultural. Sete meses se passaram do rompimento de fundão. A lama que vazou da barragem destruiu distritos inteiros, mais de mil hectares de vegetação, afetou rios e matou milhares de animais antes de chegar ao oceano. Dezenove pessoas morreram, um dos corpos continua desaparecido. A empresa tinha conhecimento, a diretoria recebia informes de todos os problemas que aconteciam na Samarco. Isso já está provado nos autos. Você sabe do quanto é perigoso um rompimento de barragem e você não... Reduzir investimento nessa área de geotecnia, ela está assumindo risco no meu modo de entender. Agora, a corrupção, o Ministério Público Estadual denunciou 36 pessoas na Operação Mar de Lama. Elas são investigadas por envolvimento com desvide de recursos públicos que deveriam ser aplicados em ações emergenciais em governador Valadares. A primeira denúncia envolve seis contratos relacionados ao SAAI, que segundo o Ministério Público, eram todos superfaturados, desde os contratos de alimentação até os de execução das obras. Vamos citar um exemplo. A empresa queria fornecer marmitex. Uma vez ganhada a licitação, ela não precisaria de fornecer aquela quantidade que estava escrita no processo licitatório. Ela forneceria, por exemplo, 50% a menos. A segunda denúncia está relacionada ao esquema descoberto entre a empresa responsável pelo transporte coletivo da cidade e a Câmara Municipal. Segundo os promotores, 12 vereadores recebiam dinheiro da Valadarense para atuar em favor da empresa, aprovando o aumento de passagem e retirando projetos que davam gratuidade a deficientes. Os valores das propinas variavam de R$ 2.600 a R$ 20 mil. Quem tinha mais influência dentro da casa, ou seja, quem conseguia cooptar outras pessoas, quem conseguia ter maior influência na opinião pública, efetivamente recebia mais. As investigações apontam que o cabeça de todo o esquema seria o ex-diretor do SAAI, que tinha influência até no contrato com a empresa de transporte coletivo. O SAAI teria arcado com despesas que seriam de responsabilidade da empresa, como a construção de banheiros para motoristas e cobradores. Quem organizou essa questão dos banheiros, onde seria construído, a doação até mesmo de parte do terreno municipal para que a empresa pudesse construir os banheiros, ou seja, aquele espacinho do banheiro ali, tudo isso quem fez foi a própria administração pública municipal, capitaneada especificamente pelo diretor-geral do SAAI. Das 36 pessoas denunciadas pelo Ministério Público, 16 estão ligadas à denúncia do SAAI e 23 ao processo que envolve a Valadarense e a Câmara Municipal, sendo que três delas estão envolvidas nos dois processos. Elas responderão pelos crimes de corrupção ativa e passiva, associação criminosa, peculato desvio e a advocacia administrativa. Que vergonha! A gente não sabe quando é que isso vai acabar no nosso país. Moradores de juiz de fora devem ficar atentos a uma tentativa de golpe por telefone. Tem gente ligando em nome de um hospital especializado no tratamento contra o câncer para arrecadar dinheiro. A dona de casa prefere não se identificar. Ela ainda não sabe qual o intuito da ligação recebida. Até o endereço foi questionado. Eu queria fazer algumas perguntinhas para a senhora. A senhora está com alguma doença? Eu falei assim, não, eu não tenho doença nenhuma. E ali ele começou a perguntar e fazer as perguntas que todo ginecologista faz. E eu fui respondendo para ele. E aí então ele foi perguntando e na medida que ele perguntava ele chegou no meu endereço. E eu falei com ele que eu não iria dar o endereço para ele. O homem que se passava por médico das câncer fez questionamentos que seriam comuns em uma consulta, mas não ao telefone. A pessoa do outro lado da linha começou a fazer perguntas de cunho sexual. Ele começou a fazer perguntas indiscretas. Muitas perguntas. E eu dei corda para ele para ver até onde ele chegava. Desconfiada, a dona de casa ligou para o hospital e descobriu que naquele dia nenhum telefonema para ela partiu daqui. Nenhum médico nosso é autorizado nem pelo hospital e não é procedimento geralmente de um médico ligar para uma paciente pedindo informações ou fazendo perguntas realmente de uma consulta. Outras reclamações de falsas ligações do hospital foram relatadas. Só que nesses casos era pedindo dinheiro. As câncer tem um setor de telemarketing, o único autorizado a arrecadar recursos em nome da instituição. A nossa habitação de recurso aqui é só feita pelo nosso telemarketing, através das meninas que se identificam das câncer. Quando vão em casa receber o nosso motoboy, ele está com o nosso recibo, com a nossa logomarca, a minha assinatura é eletrônica. Então, assim, se não for documentado dessa forma, não dê que não é para as cânceres. A população de Monsenhor Paulo, cidadezinha do sul do estado, está assustada. Bandidos invadiram uma agência bancária e explodiram dois caixas nessa madrugada. A agência da Caixa Econômica Federal ficou destruída. De acordo com a PM, quatro homens chegaram de madrugada para cometer o crime. Primeiro, usaram uma barra de ferro para quebrar a porta de vidro. Em seguida, o dispositivo de segurança disparou e espalhou uma fumaça dentro da agência bancária. Os criminosos esperaram essa fumaça dissipar para poder agir. Enquanto três ficaram do lado de fora, um quarto pegou essa barra de ferro e arrombou o caixa para poder colocar a dinamite. Criminosos explodiram dois caixas eletrônicos. Ainda de acordo com a polícia, no local não havia muito dinheiro. Moradores conseguiram registrar o momento da fuga. A gente não esperava de ver uma coisa dessa na cidade pequena, né? A gente sempre vê em cidade grande, né? Medo de falta de segurança. Quatro pessoas ficaram feridas num acidente entre uma van escolar e um carro, nessa manhã, no Buritiza, em Belo Horizonte. A batida aconteceu na principal avenida do bairro. O carro ficou atravessado na avenida. Depois da batida, a van ainda atingiu em cheio esta árvore. Seis adolescentes estavam na van, a caminho da escola. Três foram levados para o hospital. Esta jovem estava lá dentro e não se feriu. Estava descendo a Mari Werneck e ela ia fazer o contorno. Aí eu não sei se ele estava em alta velocidade, se ela entrou na frente. A motorista do carro estava fazendo o retorno na avenida e disse que viu a van descendo e acreditou que daria tempo de entrar. Vi o motorista tanto que eu parei, olhei para cima primeiro, para depois fazer a conversão. Eu vi que ele estava lá em cima, mas dava tempo. Não sei se ele cochilou, seis e quinze, seis e vinte da manhã. Sei que ele me pegou em alta velocidade. O motorista da van foi levado para o hospital. O dono do veículo chegou ao local e não quis gravar a entrevista. O acidente foi na avenida Professor Mário Werneck com a rua Engenheiro Aloysio Rocha. As duas vias são de mão dupla. Além de ser um trecho extremamente movimentado, quem vive e trabalha nessa região diz que os motoristas não têm o hábito de respeitarem as leis de trânsito. E por isso as batidas estão cada vez mais frequentes. A galera acelera aqui de conforça mesmo. Porque o pessoal desce correndo ali demais. Todo dia, desce muito correndo. E tinha que ser fechado esse cruzamento. Não podia ter essa entrada aqui para a rua. A BH Trans informou que o cruzamento vem sendo monitorado e que vai desenvolver um projeto alternativo para o local. Motorista da van de 52 anos e duas adolescentes, uma de 15 e outra de 17, continuam internados, mas sem gravidade. A polícia procura pelo homem que tentou assaltar um prédio hoje na avenida Raja Gabalha, no bairro Luxemburgo, em Belo Horizonte. Com a desculpa de entregar uma encomenda, ele foi impedido de entrar pelo porteiro, que acabou baleado. Nas imagens do circuito interno, o homem apareceu dentro da portaria, ao lado do funcionário, com a suposta encomenda na mão. Ele insistiu em subir para entregar o embrulho, mas foi barrado pelo porteiro. O suspeito pareceu sacar a arma e anunciar o assalto, mas o funcionário resistiu e depois lutou com ele. O criminoso disparou duas vezes. Um dos tiros acertou o porteiro de raspão. O suspeito fugiu, deixando o capacete e o embrulho, que foram recolhidos pela polícia. A tentativa de assalto foi neste prédio residencial, na avenida Raja Gabalha. De acordo com testemunhas, o homem chegou em uma motocicleta e, ainda usando o capacete, tocou o interfone, dizendo que iria entregar uma encomenda. O porteiro autorizou que ele entrasse, mas lá dentro, José Pereira, de 56 anos, foi surpreendido pelo criminoso, que estava armado, e anunciou o assalto. Nenhum morador ou funcionário do prédio quis gravar a entrevista. O porteiro foi socorrido e levado para o Hospital João XXIII. A polícia deverá usar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o suspeito. O estado de saúde do porteiro é estável, mas não há previsão de alta. Veja agora no mapa a previsão do tempo para amanhã. A atuação de uma massa de ar polar sobre o sudeste do país mantém as temperaturas baixas aqui em Minas. Há possibilidade de chuvas ocasionais no leste, na zona da mata e na área central do estado. Nas outras regiões, o sol aparece entre poucas nuvens. Na capital, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Os termômetros vão de 17 a 24 graus em Corinto. De 9 a 20 em Lima do Arte. Em Medeiros, a temperatura varia dos 14 aos 21 graus. E em fronteira, mínima de 16 e máxima de 29 graus. A seguir tem as dicas culturais para este fim de semana. E veja ainda, rainha e princesas da Expo Café esbanjam beleza no maior evento do setor no Brasil. Nós voltamos já. A UNA e o UNI-BH, os dois melhores centros universitários privados de Belo Horizonte, trazem para você Feira de Financiamento Universitário. São mais de cinco opções de financiamentos e bolsas de estudo. O melhor e mais completo programa de financiamento estudantil de Minas. Feira de Financiamento Universitário, UNA e UNI-BH. 18 de junho, no Minas Centro, a partir das 9 da manhã. Inscrições pelo ampliarseusestudos.com.br. Entrada gratuita. Se um dos seus desejos para 2016 foi poder ouvir melhor, a Telex vai atender. Aparelhos auditivos a partir de R$ 65,00 mensais e pagamento facilitado em até 60 vezes. Com até 3 anos de garantia. Preços especiais para todos os modelos de baterias. Telex. As boas notícias já começaram. Atendimento em domicílio. Agende uma visita. Telex. Soluções auditivas. É assim que eu me sinto bem. Meu amor, entreguei para alguém. E assim como é para mim, é para você. Em todos os momentos da sua vida, estaremos ao seu lado para cuidar dele das suas conquistas. Sim, 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 como é para mim, é para você. Sim, sim. Um software fácil e objetivo para você administrar sua empresa. Customizado para vários segmentos, ele pode controlar sua agenda, gerenciar seus clientes, acesso ao estoque, movimentações financeiras e muito mais. Basta estar conectado. Inova Mais. Seu administrador digital. Entre em nosso site e saiba mais. Dia dos Namorados Elmo. As melhores ofertas para os corações apaixonados. Botas diversos modelos a partir de cinco de vinte e seis reais. Só cinco parcelinhas de vinte e seis reais. Linha visando para sua namorada a partir de noventa e nove e noventa. Só noventa e nove e noventa. Sapato social para o seu amor a partir de setenta e nove e noventa. Aproveite setenta e nove e noventa. Para correria do dia a dia, tênis Mizuno a partir de cinco de quarenta reais. Só cinco de quarenta reais. Presente de Dia dos Namorados é na Elmo. Um atleta não chega muito longe de ser um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando eu penso em desistir. Mas é preciso aproveitar cada minuto do treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso. Não é à toa que a gente chama o treinador de professor. E na sua escola não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Hora de conferir as atrações da Agenda Cultural com a Caete. Entre elas, um festival que com certeza vai encantar os adultos, mas principalmente as crianças. Oh Minas Gerais, oh Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh Minas Gerais. Gente, a capital está sendo invadida pelos bonecos do mundo inteiro, não é isso Cési? Ah, é um festival fantástico Cési Bonecos do Mundo que está chegando em Belo Horizonte pela primeira vez. Ai, que delícia. E pra toda a família você não pode perder porque é de graça, não é isso Cési Bonecos? É de graça. Conta pra gente como é que é esse festival Cési Bonecos do Mundo. Ele é o maior festival de teatro de bonecos que existe na América Latina. E é uma experiência fantástica pra todos os atores e artistas que participam. Além do público que vem e tem esse contato com o diálogo do teatro de bonecos com várias formas de expressão. A gente tem música, literatura, fotografia, vídeo, cinema, exposição de bonecos, gastronomia. Então é uma experiência muito rica. E hoje tem apresentação às 21 horas, não é isso? Sim, no Cine Teatro Brasil, apresentação da Companhia Laçal da Espanha. Ah, e tem mais dicas pra você. No Teatro Alterosa tem a comédia Até que o Face nos separe, nos una ou nos mate. Sexta e sábado às 20 horas e domingo às 19 horas. Se correr ainda pega ingresso que custa 40 reais a preço promocional por 16 reais. No Teatro SESI Minas tem o espetáculo do Malé Jovem Minas Gerais. Nesta sexta, às 21 horas, com ingressos a 30 reais. Voz e Viola se unem na Camerata Caipira com apresentação gratuita. No Memorial Minas Gerais Vale, hoje às 20 horas. Um beijo, ótimo final de semana e até semana que vem. Porque eu não tô boa não, hein? Tô ótima! Mua! E vai até amanhã em Três Pontas, no sul do estado, a Expo Café 2016. O evento também tem as suas beldades eleitas pra dar um charme a mais. A maior feira do ramo no país. Simpatia, beleza e elegância. É a rainha da Expo Café, natural de Lavras. Foi uma experiência incrível. Assim, o concurso trouxe muitas oportunidades. Eu aprendi muito. E para ser rainha, tem que saber, é claro, de café. Nós fizemos um desafio pra ela. Preço da saca do café. Tá em torno de 490 reais. O Brasil, ele é o maior produtor de café do mundo. E principalmente o sul de Minas. Nossa fonte de renda, principalmente do agronegócio, né gente? Bruna, a primeira princesa, de Varginha. Charlene, segunda princesa, de Machado. A Bruna quer continuar desfilando, agradando os olhares. Em setembro, eu vou participar do Miss Minas Gerais Latina em BH. E com isso, agregar mais experiências e poder participar de próximos. Se Deus quiser, quem sabe ganhar esse e ir pra um nacional. A segunda princesa chama a atenção pela altura. O I90. E foram dias e mais dias de preparação até o concurso. Simpática e também bonita, né? Demais. Eu acho que você vê as princesas lá com a cara pra trás. Muito elegante e muito bonita. Mas vale lembrar, algumas delas estão namorando. Tenho assédio sim, mas eu tenho namorada, sou comprometida. A gente sabe lidar com isso, tem que levar na esportiva mesmo. Troféu, beleza e simpatia pra todas. Agora é hora do Noticiário Nacional. Nossa edição termina aqui, mas eu volto amanhã. Boa noite pra você. Beleza. 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 Beleza.